Mais de 11 mil parcelas do Bolsa Família referentes aos meses de junho a setembro deste ano deixaram de ser sacadas pelos beneficiários do programa aqui no Piauí. É bom ficar atento, gente. Muitas pessoas desconhecem que existe um prazo de 120 dias para sacar os valores do Bolsa Família. Não é isso, Javi Marques? Conta pra gente, por favor, quem recebe o Bolsa Família, por acaso, teve alguma dificuldade para sacar, por favor, vai ficar atento a você. Por incrível que pareça, tem gente que está esquecendo esse dinheiro lá na conta, viu, Filipe? Olá, mais uma vez para você e para todo mundo. São exatos 11.744 beneficiários que possuem parcelas disponíveis para saque entre os meses de junho a setembro de 2023. Isso representa quase 8 milhões de reais. Ou seja, tem 8 milhões de reais nessas contas de beneficiários que o dinheiro está lá esquecido. O pessoal não está indo sacar. Mas por quê? O que está acontecendo? Vou conversar a partir de agora com o Roberto Oliveira, que é consultor de políticas públicas. Roberto, bom dia para você. É muito dinheiro nas contas. O pessoal não está indo sacar, mas tem algum motivo para isso? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Javi. Bom dia, Filipe. Bom dia a todos os piauiennes. Bem, na verdade, Javi, houve uma mudança, né, desde a época do auxílio emergencial, o auxílio Brasil, que foi a ampliação da bancarização dos beneficiários. Então, hoje, todos os beneficiários dos programas sociais e do programa Bolsa Família têm uma conta social digital. Então, a partir do momento que uma família é contemplada com o Bolsa Família, ela passa a ter acesso a essa conta e, às vezes, pode haver um problema de comunicação. Ela não saber que a conta foi aberta e que o dinheiro está na sua conta. Então, para aqueles que já têm o cartão do Bolsa Família, que já foram beneficiários, por algum motivo, perdeu benefício e agora está voltando, eu recomendo passarem o cartão antigo para verificar se tem o recurso do programa Bolsa Família. Procurar uma agência da Caixa Econômica. Exatamente. E aqueles que têm dúvida se foram contemplados ou não, procurem a agência da Caixa Econômica para verificar se tem uma conta social digital e saber se tem recurso depositado nessa conta. E a outra questão, outra possibilidade, é buscar o CRAIS, que é o Centro de Referência da Ciência Social, fazer uma consulta também. Tem também outra possibilidade, Ravir, que é importante colocar, para quem entende de tecnologia, é buscar acessar o Caixa Tem, né? Porque você tem a possibilidade também de acessar o Caixa Tem e também verificar se existe lá algum tipo de recurso na sua conta. Agora, Roberto, quem está em casa deve estar se perguntando, meu Deus, será que você tem esse dinheiro na conta com três meses? Esse dinheiro lá é disponível. Se a pessoa não for sacar, o que acontece? Então, é possível acumular até três parcelas, mas é importante colocar que a partir da quarta parcela, a parcela mais antiga é recolhida pelo governo federal. Então, você fica lá acumulando, em caso, uma média de R$ 600, então você pode ficar até R$ 1.800 ali depositado, sendo que a última parcela, a parcela mais antiga, ela é recolhida. Então, você fica só com três parcelas. E quando você fica com um número acima de seis parcelas, você pode correr o risco de ter o cancelamento por não saque. Então, por isso que é importante fazer sempre a consulta ao CRAS, a Caixa Econômica, a Caixa Tem, para movimentar também o benefício social. E fazer também a atualização sempre. Roberto, obrigado pela participação. Roberto Oliveira, que é consultor de políticas públicas.